Olá pessoal, tudo bem com vocês? E espero que sim. Hoje eu fiz a vontade de um de vocês, meus queridos inscritos, porque eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram, ó. Deixa eu chamar o Zoom pra vocês verem a mensagem. A Fernanda Godoy me mandou uma mensagem assim. Mulher, pelo amor de Deus, que bruxaria é essa? Aí eu já fiquei assim, falei, meu, o que que aconteceu, né? É treta, brincadeira. Aí eu fui ver o que que era o vídeo que ela tinha me mandado, gente, e eu fiquei chocada. Olha isso, é uma caneta que sai duas tintas ao mesmo tempo, só que sai uma cor por fora e outra cor por dentro. Ela é tipo posca, né, que você tem que ativar e tudo mais. E aí você consegue fazer esses desenhos fofos, consegue... Enfim, consegue fazer esses trecos tudo aí que vocês viram. Aí eu fui atrás, gente. Foi um pouquinho difícil de achar. Ai, meu Deus. Foi um pouquinho difícil... Olha a Siri, sai. Foi um pouquinho difícil de achar, mas eu achei. Demorou pra chegar aqui em casa já faz mais ou menos umas três semanas que eu comprei. Mas aqui está ela, uhul, a caneta Double Liner. E aí vieram todas essas cores aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito cores. E é isso, minha gente. Hoje a gente vai testar essas canetas aqui. Elas vêm lacradas individualmente, a gente vai abrir todas elas e depois vamos começar os nossos testes. Vou abrir aqui rapidinho, porque vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade em abrir essas coisas, né? Eu detesto. Eu não sei porquê, mas no Japão eles têm essas manias. Essas canetas são japonesas, tá, gente? Eles têm essa mania de embrulhar individual as coisas. É só pra ferrar com a minha paciência. Não é possível. Hum, porque eu tô com essas unhas compridas aqui, eu não quero quebrar. Porque, ó, vocês estão vendo como tá chique? Tô afim de descascá-la. Ó, ah, não é possível. Dá vontade de pôr no fogão pra ver se derrete o plástico. Amor, pode me ajudar a abrir isso aqui? Obrigada. O que você tá falando baixo? Pra eles não ouvirem. Tá ouvindo. Nossa. Nossa, mas por que eles embalam uma por uma? Não sei. Já vem dentro da caixinha, né? Não precisa me embalar uma por uma. Essas canetas têm esse belo nome aqui, ó. Não consigo nem ler, gente. Gu... Não. Ou é Kuangna ou Guangna. Não consigo identificar se isso daqui é um G ou um C. O que vocês acham que é, ó? Bem aqui. Kuangna. Kuangna. Enfim. É isso aí que vocês estão vendo. É mais fácil a gente chamar de Outline Pen. E aí tem alguma coisa escrita aqui em chinês, que eu não sei o que que é. Ou japonês. Ai, meu Deus. Gente, ó. Não são canetas feitas no Japão. São feitas na China. Acabei de descobrir aqui. Eu achei que era japonesa. E tá mostrando aqui algumas instruções, né? Vai estar escrito tudo em chinês. Mas pelos desenhos dá pra gente entender. A gente tem que chacoalhar e depois ativar a ponta e depois passar no papel. Eu vou ativar todas elas. E aí depois a gente vai fazer o teste. Pelo que a gente viu no videozinho que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Todas elas são prata por dentro, né? A cor do meio. E a cor de fora condiz com a cor que tá aqui mostrando na tampinha. Vamos ver se realmente é isso aí. Se vai sair duas tintas aqui de dentro. Uma curiosidade. Ela tem só uma ponta normal, ó. Ela tem uma pontinha normal. Ela não tem nenhuma divisória na ponta. Eu não sei como que eles fazem essa bruxaria na caneta, ó. Tá vendo? Parece bem uma ponta dessas canetas que a gente ativa, né? Que tem bolinha dentro. Tipo posca. Ou essas canetas com glitter e tal. Agora dentro dela, eu sei que tem uma partezinha aqui que a gente pode abrir também, ó. Vamos ver. Ah, tá. É, não entendi muito bem. Ó. Não tem nada demais, né? Aparentemente. Só se tem alguma divisão aqui dentro. Sei lá. Vamos testar, gente. Que eu tô bem curiosa. Eu vou começar pela cor verde. E eu vou escrever aqui alguma coisa. Não, não vou escrever nada, não. Vou fazer a pata de gato, igual a gente viu no vídeo. Vamos lá. Ó. Não tô vendo nada. Ah, não. Ó. Pronto. Assim dá pra gente ver melhor. Tem um filetinho aqui em volta que é verde, né? Mas não é tão... Quantos dedos tem um gato? Tem quatro dedos, gato? Ah, sei lá. Não ficou uma pata muito boa de gato, gente? Mas dá pra gente ver que a caneta funciona, né? E o mais engraçado, gente, é que a tinta verde só fica pro lado de fora, ó. Que coisa estranha. Nossa. Por mais que eu pinte, o verde não entra, ó. Fica prateado dentro. Essa é a pata de gato mais feia que eu vi na minha vida. Vou usar uma carinha aqui pra ajudar. É, mas não fica tão forte o verde, né, gente? Fica mais prateado, mas é muito legal. Caramba. Vamos ver as outras cores se melhora um pouquinho, né? Que essa aqui eu achei... É, mas dá um efeito diferente, né, gente? Ó. Contra a luz ela fica bem forte. E daí quando a gente coloca assim, ó, na luz ela fica, pá, bem prateada. E aí a gente vê esse filetinho verde em volta. Ai, fofo, fofo. Gostei. Agora vamos testar a preta. Porque a preta, preta com prata, não sei o que vai rolar aqui. Vamos ver. Puxa, Mário, Zé. Pra gente ver mais de pertinho. Ahn... Fazer um coração agora. Ah, essa daqui já dá pra gente ver melhor, né? Ó, essa daqui eu gostei bem. Mas, nossa, gente, que louco isso. Que bonito. Vamos pintar pra ver se fica preto dentro. Como que eles fazem essa bruxaria, gente? Pelo amor de Deus. Olha isso. Que negócio esquisito. Ela só fica preta do lado de fora mesmo. Gente. Ó, eu preciso entender isso agora. Olha que loucura. Meu Deus. Ah, tá. Agora eu acho que eu tô entendendo o esquema qual que é. Ó, vou fazer a letra R aqui. Vocês estão vendo que tá com uma linhazinha preta aqui, ó. Bem forte, né? Se eu passar por cima, ó, ela some. Ou seja, essa tinta prata, ela cobre a tinta preta. Ela é muito forte. Geralmente, essas canetas que a gente usa, assim, metálicas, elas cobrem qualquer coisa. É o mesmo sistema nessa caneta aqui. Então, a tinta preta, ela só fica por fora porque a prata cobre ela, na verdade, ó. Vou fazer a letra N. Tão vendo aqui o pretinho bem no cantinho? Se eu passar aqui, ó, ele some. Agora eu vou pegar uma outra caneta prata minha pra ver se vai sumir também. Pera aí. Olha só, gente. Tô aqui com uma caneta prata normal. Vamos fazer o teste. Ó lá. É um tom diferente de prata, mas ele cobre, tá vendo? Então, ela é uma tinta que é feita pra ser coberta. A tinta colorida dessas canetas. Gostei, gente. Foi uma boa ideia, né? Só ficou meio esquisito, assim, porque é um outro tom de prata. Mas descobrimos o segredo da caneta. Porém, apesar dela ter esse segredo aí, ela não deixa de ser linda, né? É um segredo, assim, meio óbvio. É muito bonito. Olha, ó. Caraca. Vamos testar as outras cores que eu tô curiosa aqui pra ver. Eu nunca tinha testado nada parecido com isso aqui, gente. Never. Então, eu tô achando bem legal. Olha o rosa, que bonito. Nossa, ficou muito pequeno. Deixa eu virar assim, ó. Vamos ver o rosa. Deixa eu ver aqui. Rosa. Ó. Gostei. Só que essas canetas que são escuras, dá pra gente ver melhor, né? A bordinha. Tipo, o preto eu achei que ficou bem mais nítido. Mas dá pra ver, né? Que tá com a bordinha rosa. Agora o azul. Sacude bem pra ver se fica mais grosso. É, esse daí era o azul claro. Vamos ver agora o azul escuro. Ó, o azul escuro, ele é bem mais forte do que o azul claro, ó. Tá vendo? E fica mais bonito, né? Dá pra gente perceber mais que essa caneta é uma caneta especial. Outliner. Cheia das frescuras. Outliner não, gente. Outliner. Que louca. Agora a caneta roxa. Roxo. Esse roxo tá mais pra rosa, né? Que engraçado. Deu uma vazada aqui quando eu sacudi, ó. E aí, tipo, até a parte que pingou ficou outliner. Olha que legal. Outliner não, meu Deus. Como que chama isso? Outline. Ficou com duas linhas. Até quando cai gotinha, ó. Vamos ver se cai aqui. Pinga, pinga. Agora não quer pingar. Olha lá, pingou. Pingou, pingou, pingou. Aí, agora foi bastante. Olha só que doido isso. Muito massa, né, gente? Mas essa roxa tá mais pra rosa, né? Só a cor que não condiz. Vamos ver agora a laranja. Era pra ser uma laranja isso aqui, tá, gente? Mas ficou parecendo, sei lá, qualquer coisa menos uma laranja. É, a laranja, ela é bem fraquinha, né? O contorno. Talvez se eles tivessem colocado umas canetas assim com cores mais fortes, eu acho que ficaria mais legal. E, por último, o amarelo. Se o laranja quase não aparece, né? Imagina o amarelo. Vamos ver. Nossa, gente, o amarelo quase não dá pra ver. É, o amarelo ficou até parecendo uma caneta só prateada. Tirando que ela fica com esse negocinho em volta, mas, tipo, bem, né? Bem mais ou menos. Gente, aquele negócio que eu falei pra vocês de que o prata cobre o colorido, ó, é totalmente verdade, porque você virando a folha, assim, do avesso, a gente consegue ver a tinta que fica por baixo, ó, que legal. Sendo que aqui desse lado fica só em volta, tá vendo? E aí, quando a gente vira, a gente vê as manchas da caneta por trás. Então, descobrimos o segredo da caneta outline, uuuh! Hum, gostei. Agora, eu quero ver se funciona em papel preto. Vamos ver. Gente, como vocês podem ver aí, o fampo eu sou insistente, eu testei todas as cores e nenhuma ficou aparente. Todas elas, na verdade, no papel preto, elas só ficam pratas. Mas eu já imaginava isso, porque a canetinha que sai por fora, né, a tinta que sai por fora, ela é bem fraquinha, então eu já achei que não ia aparecer, né, mas não custa testar. Uma coisa que eu achei interessante, que eu vou mostrar pra vocês aqui, é que quando eu tô passando a caneta, ela fica colorida, só que aí na hora que seca, ela some. É muito louco, mas assim, o efeito é legal. Reparem bem. Ó, vou passar pra vocês verem. Tá vendo? Ela fica roxa e some. Vou pegar outra cor aqui, ó. É porque ela tá por cima do prato, só que aí depois que ela entra no papel, ela desaparece. Sei lá, vou pegar a verde. Ó, ela fica com o Q de verde, mas secou, sumiu. Esquisito, né? E aí no fim, tudo vira prateado. Vamos testar mais uma aqui, porque pelo menos o efeito é da hora na hora que passa, ó. Ó que azul bonito. Já era. Tchau! Aí vocês me perguntam, mas Renata, pra que que você vai usar essas canetas? Daí é óbvio que eu vou te dar uma resposta bem eficiente. Não sei. Mas eu achei elas interessantes, por isso que eu comprei. Eu nunca tinha visto nada parecido, né? Como eu falei pra vocês. Eu vou fazer alguns desenhos simples aqui, pessoal, porque essa caneta, ela vai cobrir. Se eu fizer um desenho e aí depois eu pintar ele e usar por cima, ela não vai aparecer o colorido em volta, porque embaixo já vai tá colorido. Ela só pode exclusivamente ser usada em uma folha toda branca. Até se eu fizer o rascunho, ela vai cobrir o rascunho. Eu tinha pensado em fazer tipo um, sei lá, um desenho qualquer aí e aí contornar com a caneta nanquinha que eu sempre contorno, só que aí ela vai cobrir o negócio que eu contornei, né? E aí não vai ter sentido nenhum, gente. Então o que eu pensei em fazer hoje? Vai ser diferente. Hoje eu vou fazer diretamente os desenhos na folha, vou fazer aí sem rascunho. Vou fazer... Nossa Senhora! Vou fazer aí de vez. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer um desenho com cada cor. É isso, vamos ver o que vai dar. Eu vou começar por... Deixa eu ver aqui, minha gente. Um chapéu de bruxa. Vamos começar fazendo um chapéuzinho de bruxa. E ó, ela mancha a mão, gente. O engraçado é que ela mancha a mão com a linha por fora, né? Ó, tá vendo? Que loucura. Olha isso, gente. Eu, hein? Vamos começar então o nosso chapéuzinho de bruxa. Vamos ver como que vai ficar. Eu vou aproximar bem, 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 bem a câmera pra vocês verem bem detalhadamente se fica legal. Tô fazendo igual aquele vídeo, né? Que a inscrita mandou. Inclusive, gente, eu tava aqui pensando, eu tive uma ideia, né? Esse material de hoje eu confesso pra vocês que eu achei ele... Ah, ok. Não achei nada demais, mas é legalzinho. Dá pra gente se divertir. Porém, eu tive uma ideia. O que que vocês acham de ter um quadro aqui no canal, tipo assim, que vocês pedem pra eu comprar teu material pra testar? Tipo, o inscrito pediu. Comenta aí embaixo o que que vocês querem ver eu testando. Acho que é uma boa, né? Eu quero! Deus, que susto! Que louco, eu, hein? O que que você quer, inscrito? Eu quero esse quadro. Ah, tá, mas eu achei que você queria algum material. Fala alguma coisa aí, amor, que você quer pra testar. Ah, não, mas você pegou de surpresa. Não vale assim. Mas você disse que queria. Mas eu vou pensar, tá? É. Tá bom, então vou deixar pra vocês. Comentem aí o que que vocês querem, já que o Diogo fugiu. Ele só queria aparecer aqui pra encher o saco mesmo, né, gente? É. Que aí eu testo, tá bom? Coloca aí. Eu quero tal coisa. Vai ser um quadro novo no canal. Daí eu vou mostrar. Pode me mandar lá no Instagram também, tá bom? Por mensagem. Só que aí você já manda com o material. Quem quiser me mandar por mensagem no Instagram, pode mandar. Mas aí você já manda com a fotinho do material ou com o videozinho. Igual essa menina que eu mostrei pra vocês fez hoje, tá bom? Que aí eu mostro você no próximo vídeo. Que que sabe você pode aparecer aqui como uma pessoa que dita regras no... Não, que dita. Cala a boca, o que que eu tô falando? Então, vocês entenderam, né? Ó, ficou assim o chapéuzinho. Ficou bonitinho. Gostei. E aí vamos para o próximo micro desenhinho. O próximo micro desenhinho, eu vou fazer uma vassoura, tá? Vou fazer com a cor laranja. A gente vai fazer aqui toda na temática de bruxas. Vou fazer uma vassourinha aqui. Já passou o Halloween, mas tudo bem. Esse daqui é o cabinho, tá, gente? É, o laranja eu não curti muito. Achei uma cor assim meio... Ok. Nem dá pra ver, gente, direito. Deixa eu virar a luz assim, ó. Será que mais escuro vocês conseguem ver melhor? Acho que eu vou deixar assim a luz pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Porque essa caneta é muito estourada, assim. Muito saturada. É, ficou... Ficou legal, vai. Não sei se tá dando pra ver melhor assim, com luz, sem luz. Essa caneta tá me deixando louca. Me deixando louca. Acho que assim tá melhor, ó. Pronto. Assim tá bonitinho. É, essa com laranja eu não gostei, gente. A com preto eu já acho que dá pra ver bem melhor, né? Com laranja tá mais ou menos. Vamos pra próxima cor. Com amarela eu vou fazer um desenho bem simplão mesmo. Bem simplão, simplão. Vou fazer só uma lua, porque esse amarelo aqui eu achei a cor mais sem graça. Quase não dá pra ver ele, né? Ai, fica parecendo uma caneta prateada, gente. Eu, hein? Que decepção. Não gostei. Vou fazer uma estrelinha aqui, só que essa eu vou pintar. É, vocês tão vendo? Não dá pra ver nada. Essa laranja aqui até que dá pra ver, mas amarela não dá pra ver quase nada. Se todas fossem igual essa preta aqui, ó, eu ia provar. Vamos para a próxima cor. Tchau, amarelo. Vai com Deus. Provavelmente vai ser a única vez que eu vou usar essa caneta amarela. Vou usar um rosa. Pra fazer o rosa, eu vou fazer um morceguinho. Um bath. Um bath. Uma coisa que eu achei legal de fazer esses micro desenhos aqui, foi porque a proposta da caneta ali no videozinho de divulgação é isso, né? Fazer uns desenhos muito... Oh, uh... Porque também nem dá, né, gente? Mas pra enfeitar um caderno, acho legal isso aqui. Pra fazer um lettering. Isso daqui pra fazer um lettering. Deve ser maravilhoso. É que eu não faço letterings, né, gente? Só faço isso aí que vocês tão vendo mesmo. Mas sei lá, ó. Imagina uma pessoa que faz letterings aqui. Tem um trequinho desse. Acho legal, né? Fazer uma letra bem bonita. Ah, ficou bonitinho, morcego. Gostei. Desenhos fáceis pra vocês, né? Inclusive o Diogo fez uns vídeos, gente, ensinando a fazer desenho pra fazer na escola fácil. Bem legal. Pois quem quiser ver, procura lá no canal dele. Eu sempre falo, quem quiser ver, procura. Quem quiser ver, procura lá. Você sabia que eu sempre falo isso, amor? Ah, é? É verdade. Até nos meus vídeos eu falo. Quem quiser ver, procura aí nos vídeos. Procura lá, então, galera. Obrigado, amor. Não, imagina. Porque esses meus aqui, ó, não são nem fáceis, né? São... São estranhos. Não são legais pra vocês fazerem na escola. Vamos continuar. Agora eu vou fazer... Hum... Uma bola de cristal. Esse aqui é o roxo, tá, gente? Que é muito parecido com o roso. Nossa! Vou fazer outro, deu errado, peraí. Gente, o que que foi isso? Nossa, parece que vai rasgar o negócio. É... Pra você rasgar a folha? É eu, hein? Ficou parecendo uma carinha torta, ó? Parece que aqui é o sorriso, os dois olhinhos. Tá, a bola de cristal já foi. E agora, para o último desenho. Vou fazer aqui no cantinho. Eu vou usar essas três canetas aqui, que são esses dois tons de azul e o verde. Vou fazer um livro de magia, tá? Pra quem aí é Potterhead, não vai gostar, porque vai ficar esquisito. Mas vamos lá. É, não tá quase saindo azul, gente? Vocês estão vendo, ó? Eu, hein? O que que tá acontecendo com essa caneta? O que que tá acontecendo, Brasil? Gente, ó... Eu não falei pra vocês quanto eu paguei nessa caneta, certo? Porém, ela não foi barata, tá? Eu paguei nela... Eu vou até conferir o preço aqui, pra não dizer que eu tô falando besteira. Gente, eu paguei nela 8 dólares e 20 centavos. Eu já ia falar besteira mesmo. Eu achei que tinha sido mais caro. 8 dólares e 20 centavos dá, em média, aí, uns 40 reais, né, amor? Foi 40 reais, gente. Com 40 reais, você consegue comprar coisa melhor, né? Não foi super cara, mas também não foi uma coisa assim... Né, não foi tão barato, né, gente? 40 reais essa caneta, dá pra comprar coisa mais legal. Dá pra você comprar uma caixa de lápis de cor. Dá pra você comprar canetinha, uma canetinha, assim, em média. Dá pra você comprar um sketchbook. Enfim, dá pra você comprar várias coisas, né? Porque não tem muitas funcionalidades. Que nem eu falei, a não ser que você vai fazer umas letterings, umas coisas assim. Porque não é muito legal, gente. Eu achei decepcionante essas canetas aqui, viu? Vou falar real pra vocês, assim. Não gostei muito. Ó, por exemplo aqui, eu usei dois tons, né? Usei o verde e o azul claro. Agora eu vou colocar um pouquinho de azul escuro. Nem dá pra perceber que eu tô usando três canetas diferentes. E ela tem a ponta, assim, que não é tão legal. Ela borra muito. Ó, eu usei aqui três cores diferentes. Vocês conseguem ver, ó? Tem verde, azul escuro e azul claro. Pra fazer pontinhas, ó, fica tudo borrado as pontinhas. E aí, se você tenta arrumar, ela vai aumentando, aumentando. Que nem eu tinha feito uma mini estrela. Agora a estrela já tá maior que o livro. Sei lá, gente. Não gostei. Eu não vou aprovar essas canetas, não. Primeiro quadro aqui... Primeiro vídeo aqui desse quadro que os inscritos mandam os materiais pra eu comprar. Já não gostei, entendeu? Brincadeira, gente. Valeu a experiência. Não compraria de novo. Também não recomendaria essa caneta aqui pra ninguém. Porém, eu achei legal. Achei divertido. Ó, quando eu coloco a luz assim pra vocês, né? Que eu costumo usar aqui nos meus vídeos. Não dá pra ver nada, tá vendo? Tipo, eu achei que ia dar pra ver melhor, né? Só que quando faz assim, a gente ainda consegue ver um pouquinho e tal. É legal pra brincar. O que você vai fazer com essas canetas, Renata? Pra jogar fora? Não! Eu vou dar pra Helena. Porque a Helena, ela vai adorar isso aqui, né? É bem diferente. Pra ela fazer as coisinhas no caderno e tal. Colocar nos desenhos dela. É legal. Mas pra mim mesmo, não gostei. Desaprovei. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, gente? Eu tô sendo sincera aí com vocês. Não é porque eu não gostei que esse vídeo foi ruim. Pelo contrário, esse vídeo foi muito bom. Então já vai deixando seu like. E eu espero vocês no próximo vídeo com um material mais legal. Assim, espero. Não esquece de me mandar mensagem no Instagram. Se você tem algum material que você quer que eu teste. E também comenta aí embaixo o que você achou da caneta. Se você achou legal, achou ruim. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Tchau!